Fala aí meus amigos investidores de Gala Games, isso mesmo Gala Games pessoal, vou trazer mais um vídeo para ela, ela que está sofrendo aí no mercado valendo 0,4 centavos de dólar, 1.14 de queda no dia de hoje, ela vale 332 milhões de dólares, volume nas últimas 24 horas 76 milhões de dólares e o mercado aí valendo todo o mercado, cripto valendo 968 milhões de dólares, ela tem uma pequena fatia deste mercado, ela tem um supply de 6.98 bilhões de tokens e ela tem esse maravilhoso portfólio de games que nenhuma criptomoeda tem, inclusive a parceria com Fortnite da Epic Games, eu ficaria de olho nesse projeto, porque no mundo das criptomoedas nenhum outro projeto tem tanto desenvolvimento de jogos quanto a Gala Games, porém a Gala Games pessoal, se ela conseguir implantar o token dela em todos esses jogos, eu acho que vai entrar um volume gigantesco nessa criptomoeda, tendo em vista que o mundo dos jogos movimenta bilhões de dólares por ano, tá? Então tudo isso nós temos que observar, aqui são muitos jogos, aqui nós temos o lançamento deles, ó, eles lançaram há pouco tempo esse jogo Grit e agora lançaram a Arena dos Campeões, que eu vou buscar ver como é que é um jogo baseado em turnos, vou ver como é que funciona esse jogo, pode ser muito maneiro, tá? Fora isso pessoal, a Gala Games está sofrendo aí, graficamente falando, tem aqui um pivôzinho de baixa no semanal que pode jogar o preço lá perto do 1 centavo, como nós podemos estar vendo aí um fundo duplo. Como assim, Raul Mar? É, testou aqui uma vez, pode testar de novo aqui os 4 centavos e 300, se segurar nessa região 4 centavos e 300, 4 centavos e 400, ela pode voltar a subir, mas tem que segurar e mudar a tendência para alta, mas porém quando você olha para os indicadores, estocástico caindo, RSI caindo e MAC de 100 volume comprador, e olha para as médias caindo, você fica um pouco com o pé atrás, eu particularmente estou com o pé atrás em Gala Games, eu vejo esse preço aí batendo muito baixo, então eu estou um pouco receoso, aí o cara, que isso, Romário? É isso mesmo pessoal, aí eu sou investidor de Gala Games, ela está na minha carteira, quando dá eu compro outra merrequinha sempre, ela já bateu 84 centavos de dólar, então eu acredito que na próxima alt-season, ela possa passar de um dólar, e dar grandes valorizações ao investidor. Porém pessoal, quando eu olho para o gráfico, eu vejo uma média móvel de 200 lá nos 11 centavos, e eu vejo uma média móvel de 100 apontando para baixo, uma média móvel de 20 apontando para baixo, uma média móvel de 8 apontando para baixo, um teste aí, fazendo topos e fundos agora, deixando um topinho aqui, o próximo dia se romper para baixo, a gente tem um topo confirmado mais baixo que o topo anterior, porém, ela segue um canal de baixa, isso mesmo, ela está aqui dentro desse canal de baixa, e a gente tem que respeitar esse canal de baixa, pode ser que ela teste aqui de novo o fundo desse canal. Gala Games não está performando bem, meus amigos, isso mesmo, não adianta eu vir aqui no meu vídeo contar histórias para vocês que é mais difícil, e aí ela acabar caindo, então, eu vou falar o que eu estou vendo realmente no mercado, e o que eu estou vendo é o mercado de queda, tá? Nós temos literalmente um canal de baixa. Se você puxar os indicadores, o MACD tentou cruzar para baixo, voltou, mas eu vejo muito perigo aí no MACD, nós temos o RSI apontado para cima, e só o estocástico subindo contra a tendência no dia de hoje, tá? Mas isso é comum acontecer. Para o investidor que está comprando o Gala Games, perdão, aqui nesse fundo, é uma boa aposta aí, porque se voltar ao topo é muita valorização, mas eu operaria com muita calma, com muita paciência, compraria com a mãozinha bem leve, pensando no futuro agora, pensando daqui a dois anos, não nesse momento, tá? Nesse momento vai ser mais difícil ter uma alta, até para curto prazo, que ele teria que trabalhar acima dos 5 centavos e 400, até mesmo perto dos 5 centavos e 700, para aí sim eu acreditar em uma possível alta a curto prazo. Se vocês entenderam minha análise da Gala Games, deixa um like, se você é investidor também, deixa um like, é uma análise bem realista, tá, pessoal? Não é muito positivo, eu entendo isso, mas é o que eu estou vendo no momento no mercado, tá? Essa foi minha análise da Gala Games, se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal, lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, e fui galera, aquele abraço para vocês e muito cuidado, o mercado está muito perigoso.